Olá, está no ar mais uma edição de retrospectiva do jornal UFMS. Vamos rever as reportagens dos meses de novembro e dezembro do ano passado. Fique conosco, o jornal UFMS começa agora. Abrimos a edição com a reportagem do evento Agroecol 2018. Foram quatro dias de evento. O Agroecol reuniu agricultores, técnicos da extensão rural, pesquisadores, professores, estudantes, consumidores de produtos agroecológicos e orgânicos. O tema de 2018, sistemas agroalimentares, sociobiodiversidade, saúde e educação, desafios e perspectivas. Seminário internacional que também marca a participação de palestrantes de universidades da América Latina. Agroecologia é movimento, é prática e é ciência. Então nós aqui da universidade estamos preocupados pela ciência, pelo encontro dos saberes, o saber científico e o encontro com o saber popular. É movimento porque representa todos os agricultores e agricultoras familiares que existem não só na América do Sul e na América no geral, mas na Europa, na África. É todo um tipo de existência que há na nossa sociedade contemporânea, que tem mais ou menos um bilhão de pessoas. Então a agroecologia como movimento representa todas essas pessoas que têm uma outra relação com a natureza e que estão preocupadas com a produção de alimento de outra maneira. E é prática porque certamente a agroecologia é produzir alimentos com outras técnicas menos dependentes, principalmente da indústria, da indústria estrangeira. Então tecnologias que sejam adequadas para o agricultor e adequadas para a proteção dos recursos naturais. Além da UFMS, estão na organização a Fundação Oswaldo Cruz de Mato Grosso do Sul, a Universidade Federal da Grande Dourados, Embrapa Pantanal e a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural do Estado. A partir do momento que a gente promove sistemas sustentáveis de produção, biodiversidade, sistemas agroflorestais, a gente está promovendo alimentações saudáveis e, consequentemente, saúde. é quando a gente discute também a questão do não uso de agrotóxicos, ou melhor, o que é a implicação do uso de agrotóxicos nos sistemas produtivos. Porque não é só o uso dele na lavoura, mas é toda a consequência desse uso, a decorrência desse uso. Isso impacta diretamente na saúde pública e não só do campo, mas também na saúde pública da população urbana. Eu estou, há alguns anos, abrindo uma frente, junto com outros colegas que também estão aqui, de ecofilosofia. Ou seja, a gente trabalha, a partir da perspectiva agroecológica, a gente trabalha uma perspectiva filosófica, divisão de mundo, de desconstrução do sistema mundo, como a gente fala, dessa maneira de ser mais consumista, mais trabalhar e fazer as coisas sem pensar. Isso, exatamente, um pouco mais de consciência, um pouco mais de fundamentação, a partir de uma relação mais simples e mais despojada, mais inteligente também com o ambiente. O evento é um conjunto de cinco seminários similares em seu campo de diálogo, a agroecologia. O agroecol é uma troca de informações, temas que agregam conhecimento para os participantes. Palestras super produtivas e que são de grande valia para o nosso currículo. Tomar ideias para logo implementá-las, obviamente, em minha área. É sobre um tema que a gente vem trabalhando também, sobre uma pesquisa, então que vai ajudar a gente a acolher uns resultados melhores para a pesquisa. E traga bastante contribuições para a minha formação acadêmica. Além do evento, o Agroecol contou com a feira agroecológica, com a exposição e venda dos produtos e serviços da agricultura familiar. E o mês de novembro também foi marcado pela terceira edição dos Jogos Interatléticas da UFMS. No corpo, as cores da Atlética. No coração, a vontade de jogar por ela. Expectativa alta para o começo do Jufnis, os Jogos Universitários da UFMS. A expectativa está muito grande. A gente treinou bastante, se dedicou bastante, soou bastante a camisa. E a gente espera avançar nas etapas e conseguir ter um ótimo desempenho esse ano. A gente está aí para se divertir, brincar, disputar com todo mundo. E todo mundo está empolgado e a expectativa é a melhor possível. É a terceira edição dos Jogos na Universidade. Mas esta é especial. É a primeira vez que o evento tem uma solenidade de abertura. Embora seja a terceira edição, não tinha uma abertura. E a abertura era muito importante. Por quê? Porque é nesse momento de abertura que as várias atléticas se congregam. É nesse momento da abertura que a gente consegue mostrar para a comunidade universitária a importância do esporte e a força que as próprias atléticas e ligas têm. É por intermédio desse evento que a gente consegue, inclusive, levar o evento de uma maneira maximizada à gestão superior para que cada vez mais a gente possa ter força para buscar recursos para gerir o esporte no âmbito da universidade. Já é jogos, já é festa. Desfile das delegações para mostrar a força da torcida. Juramento do atleta para fortalecer o bom relacionamento dentro de quadra. A apresentação das T-Leaders e das baterias das atléticas de engenharias, de computação e de medicina para não deixar ninguém parado. A abertura dá início não só aos jogos, mas também ao sentimento de alegria de participar deles. Começou os jogos. Faz com que as atléticas já comecem a se integrar aqui, já comecem a entrar no clima de jogos. Porque você vê um monte de gente todo vestido com a sua camiseta, vê todo mundo feliz, entrando, integrando, e você já vê, já dá aquele sentimento de jogos. A organização fica por conta da Liga das Atléticas da UFMS, que este ano, por meio da Coordenadoria de Cultura, tem como parceira a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte. Essa é a primeira edição que a gente faz em conjunto com a Pró-Reitoria. Então esse é basicamente um laboratório em que a gente vai ver, a gente tem mais possibilidades de acertos, porque a gente tem mais técnicos e profissionais envolvidos. Os jogos como um todo, não só abertura, vai ser um experimento para que a gente possa dar continuidade nessa parceria que a gente tem com a Pró-Reitoria. A proatividade das Atléticas e da Liga deles próprios se organizarem, se articularem e fomentarem a realização desse evento, ela é de suma importância. A Coordenadoria de Cultura, especificamente nos jogos, ela entra com suporte técnico, com suporte financeiro, de premiação, de habitagem, o primeiro Socolson, que é um recurso também, de certa forma, volumosa, mas que a gente tem o maior prazer de estar investindo no evento, para que o evento, cada vez mais, possa se tornar um evento forte dentro da Universidade, mas, sobretudo, forte dentro do município e do estado do Mato Grosso do Sul. E não é só a diversão e prática esportiva que os jogos proporcionam. A integração entre os cursos e surgimento de novas amizades também começam aqui. É muito importante a Atlética ter esse desenvolvimento dos esportes dentro da Universidade, porque, além de incentivar uma prática de uma vida saudável, também a gente traz esse sentido de integração. Por mais que tenha rivalidade, querendo ou não, a rivalidade é dentro de quadro, né? E depois, quando sai, está todo mundo ali, às vezes, bebendo uma no bar, ou conversando ali, almoçando junto, depois de um jogo, né? Então, eu acho que traz esse sentimento de união dentro da UFMS. No final do ano passado, o Grupo de Física Atmosfera instalou sensores em uma torre de pesquisa no Pantanal. O Grupo de Física da Atmosfera implantou uma torre de pesquisa com sensores micrometeorológicos, na base de estudos do Pantanal. Foram instalados sensores nesta torre, que vão monitorar a superfície e a atmosfera da região. A UFMS já detinha uma torre, né? Que era usada anteriormente para outros tipos de estudo, e que estava inutilizado. Quando eu vim para cá, eu fiz uma parceria com o pessoal de Cuiabá, com o Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental, e eles, nessa parceria, eles me forneceram alguns sensores, né? Que havia sido comprado em projetos que eu participava quando eu ainda fazia doutorado lá. E nós trouxemos esses equipamentos para cá e levamos para essa torre de pesquisa, né? Já tem um ano que nós estamos trabalhando para preparar tudo para fazer a instalação. Os sensores vão captar, por exemplo, temperatura e umidade. A partir dos dados coletados, será possível analisar como o ecossistema reage às mudanças climáticas. Os sensores primários, eles captam, por exemplo, temperatura e umidade em três níveis diferentes da torre, né? A 5, 10 e 18 metros. Tudo isso tem uma metodologia por trás, né? Que eu vou explicar mais à frente. Existem sensores de radiação, né? Nós temos a radiação direta que chega ao ecossistema, porque é devido a toda essa energia que chega do Sol e que acontecem os processos de troca de energia e matéria entre as superfícies e atmosféria, como se fosse o motor de tudo. Nessa perspectiva que nós... de alguns estudos que são feitos internacionalmente, nos painéis internacionais de mudanças climáticas, mostram para a gente que essa parte central do Brasil, o sul da Amazônia e o cerrado brasileiro, alguns grandes estudos que já foram publicados até na revista Nature, né? Que é uma das revistas de maior relevância na nossa área, mostram que essa parte central do Brasil, os períodos secos podem se prolongar, né? E nós precisamos entender a dinâmica de como esses ecossistemas respondem a essas mudanças. Segundo o professor Tiago, para serem confiáveis, os dados precisam ser coletados durante um ano, porque a região estudada possui muitas variantes climáticas. A cada um minuto nós temos dados novos, mas nós precisamos, para ter uma confiabilidade, para nós podermos colocar nos nossos modelos, né? A gente tem que ter, no mínimo, um ano de dados. Por quê? Uma característica marcante da nossa região é ter períodos sazonais bem marcantes. Período seco, né? E um período muito seco e um período alagado. Então, o comportamento dessas variáveis é completamente diferente nesses dois períodos. O próximo passo da pesquisa será a análise da emissão do gás carbônico no Pantanal. O que de mais importante vem sido debatido na nossa área é a questão do CO2. Muitos trabalhos já vêm sendo feitos, principalmente na Amazônia, que são os maiores grupos de pesquisa do Brasil. Eles vêm se debruçando sobre se a Amazônia é um emissor de CO2 ou se ela captura mais CO2 do que absorve. E esse tipo de pesquisa a gente vai trazer para cá, talvez, ano que vem, através da aquisição do sistema de Edcovary, também em parceria com a UFMT. E nós vamos trazer essa perspectiva de trabalho aqui para o Pantanal. Existem outras torres instaladas na região amazônica. Com 23 metros de altura, esta é a primeira em Mato Grosso do Sul. Isso tem um impacto muito grande para a região. Nós sabemos que o efeito das mudanças climáticas é debatido todos os dias em grandes jornais, em grandes revistas de publicação de alto impacto. E nós não tínhamos aqui no Mato Grosso do Sul ainda essa perspectiva de trabalho. Ninguém estava trabalhando, ninguém estava se debruçando para esse tipo de pesquisa no Pantanal. Nós já víamos desenvolvendo isso lá no Mato Grosso e agora, com a minha vinda para cá, nós trouxemos todo esse conhecimento, todos esses equipamentos, em parceria com a UFMT, que vai propiciar também a gente estudar isso e levar o nome da UFMS para as publicações internacionais. Em dezembro do ano passado, aconteceram as provas para o ingresso na UFMS. O vestibular e o programa de seleção seriada seletiva reuniram milhares de alunos. Foram 10.911 inscritos para participar do vestibular UFMS 2018. A prova para entrar na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul saltou de 8 mil participantes para mais de 10 mil. A avaliação é mais uma forma de ingresso na UFMS que utiliza o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, como base para a nota final. Os inscritos conferiram nas listas os seus nomes e locais de prova. Até mesmo quem estava calmo sentiu nervosismo minutos antes de entrar. Estou nervosa agora. Antes não estava nervosa, mas agora está batendo nervosismo, mas estou com esperança de passar. A mãe estava ali para apoiar e acalmar. Mais do que isso, para acompanhar o momento importante da vida da filha. Daqui para frente ela vai ter que caminhar sozinha, né? Então até aqui a gente acompanha. A expectativa é grande, né? Porque eles se preparam tanto, a vida inteira estudando, para poder chegar aqui e decidir a vida dela em uma prova. O Douglas já participou de um curso de verão na UFMS e se interessou pela área que mexe com hardware e softwares. Engenharia de Computação é o curso que ele vai tentar. Eu me interessei bastante pela área e principalmente pela forma de ensino daqui da universidade. Em questão do estado de engenharia da computação, é uma das melhores, ensinar a melhor universidade. Isabela está no segundo ano e fez a prova como treineira. Ela já se prepara para 2019, quando prestará o vestibular para valer. Eu pensei na UFMS por ser uma federal, por ser a federal daqui. E eu acho que para ter uma experiência maior, para quando chegar o ano que vem, eu fazer valendo com mais experiência e certeza do que eu quero. Uma outra forma de ingresso na UFMS é por meio do programa de avaliação seriada seletiva, o PASSE, voltado para os alunos do ensino médio. A partir de 2020, 20% das vagas dos cursos de graduação serão reservadas para esta modalidade. A cada ano do ensino médio, o aluno faz uma prova. Faz no primeiro ano, faz uma no segundo ano e uma no terceiro ano. Ao término, o cômputo geral do desempenho dele nas três provas é que vai ser considerado na hora de classificar os candidatos para ingresso dentro da universidade. A grande vantagem desse processo é que, primeiro, que ele não se resume a um único momento, a uma única prova. Ele tem três momentos e, ao mesmo tempo, ele é progressivo. Então, ele consegue fazer uma avaliação mais acurada, mais precisa e, assim, consegue selecionar melhores candidatos para a nossa instituição. A Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura, a FAPEC, elaborou as provas da primeira e segunda etapas do programa. A segurança também é fundamental para a transparência do passe e do vestibular da UFMS. Nós escolhemos professores que falam a mesma linguagem atual, aquela linguagem mais jovial, para que os candidatos cheguem e executem a prova com uma tranquilidade. Nós tentamos não colocar a linguagem mais técnica e sim uma linguagem mais cultural, assim que se diga, essa cultura mais jovial. Então, nós tivemos todo esse cuidado porque nós estamos mexendo com aquele candidato que terminou o primeiro ano e agora aquele que ainda terminou o segundo ano. Então, nós estamos preparando eles para o vestibular. Desde a fase da elaboração dessas provas, é tudo filmado, há toda uma fiscalização. Existe uma comissão que acompanha todos esses atos das provas. Depois de elaborada a prova, ela é colocada numa caixa-cofre, onde ela é lacrada pela comissão, somente com a liberação da comissão que tem-se a retirada dessas provas e são encaminhadas em comboio com a segurança para todos os campos do estado onde a UFMS tem sede. Por outro norte, no dia da realização da prova, a gente, com os malotes lacrados, chama candidatos, ou seja, os alunos candidatos, eles acompanham a abertura desses malotes, os lacres são todos inspecionados anteriormente para ver que, realmente, em momento algum, houve algum tipo de violação. Em decorrência dessa abertura dos malotes, são encaminhados junto aos fiscais para a entrega da prova. Foram mais de 5.300 inscritos. Uma oportunidade de, aos poucos, conquistar a tão sonhada vaga em uma universidade pública. É uma prova que você vai estar concorrendo com pessoas do mesmo ano que você que vão ter, tipo, o mesmo ensino, entendeu? Os mesmos conteúdos, aprender as mesmas coisas. É bom porque a gente tem uma nova chance para entrar nos vestibulares, e a experiência também, quando a gente consegue ganhar bastante experiência fazendo essas provas. Representantes do Brasil, Argentina, Chile e Paraguai se reuniram na UFMS para discutir o desenvolvimento do turismo no corredor bio-oceânico. Com o apoio da Embaixada do Chile no Brasil, foi realizado o Encontro Corredor Rodoviário Bio-oceânico Turismo em Foco, de forma a dar continuidade nas discussões com vista a melhorar a rota de integração latino-americana, também chamada de Rota Bio-oceânica. O evento reuniu pesquisadores, empresários e representantes governamentais do Brasil, Argentina, Chile e Paraguai. Diversas conversas sobre o corredor bio-oceânico já foram realizadas. Desta vez, o foco eram as ações destinadas ao fomento da atividade turística no trajeto. Um dos pontos principais desta rota é o turismo, um turismo que é a agregação de valor da rota e acredito que essa é a diferença fundamental entre este seminário e muitos outros seminários que têm sido feitos e desenvolvidos durante toda esta época. As universidades dos quatro países têm papel importante no âmbito das pesquisas em torno do corredor bio-oceânico. Por isso, o evento também é realizado em parceria o concurso de turismo da UFMS. A UFMS, como o maior patrimônio de educação e ciência do Estado, tem a contribuição de desenvolver projetos de pesquisa, de extensão, de inovação junto com nossos pesquisadores, nossos estudantes. Temos o curso de turismo, temos pesquisadores de excelência nessa área e a foco é integrar esse grupo junto com as demandas, grandes demandas da rota bio-oceânica. A rota não é só turismo, mas nesse evento nós estamos preocupados na questão das riquezas, dos produtos e serviços na área de turismo para agregar a competitividade, desenvolver a região e ajudar a ciência do Mato Cruz e do Brasil. O curso de turismo tem alguns professores e tem algumas pesquisas que estão sendo desenvolvidas nessa área. É professores que já têm trabalhado há algum tempo com estudos em relação ao corredor bio-oceânico. Então, nesse sentido, a gente acaba fazendo uma intermediação também com o setor, com todas as instituições que ajudam no desenvolvimento do turismo no local. O curso de turismo tem estado inserido na sociedade, participando ativamente das discussões a respeito do turismo em Campo Grande, no estado. Então, nesse sentido, a gente vem a contribuir também. A rota bio-oceânica é um projeto que ajudará no desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul, além de integrar e aproximar os quatro países participantes. O turismo é um dos fatores que poderá alavancar essas duas questões. A rota bio-oceânica nós temos discutido desde o início da sua concepção que ela, além de ser uma rota logística de redução de custo de frente para a gente chegar aos portos pacíficos, ela se configura também com uma rota de turismo e com uma rota de integração nacional. E a discussão focada aqui hoje, primeira questão do turismo, nós provavelmente teremos uma dos poucos lugares no mundo onde uma pessoa pode chegar a Campo Grande, conhecer Pantanal, conhecer Bonito, conhecer o Chaco, conhecer o Chaco-Paraguai, conhecer o Norte da Argentina que nós temos todas as vinícolas, conhecer o deserto do Atacama e conhecer o Chile. Então, provavelmente, nós estamos constituindo aqui hoje uma das melhores rotas turísticas do mundo e com uma amplitude em quatro países. Então, esse é um ponto fundamental da discussão. A discussão hoje é focar no turismo porque a questão das cargas, questão de construção de ponte, questão de integração, nós já demos os primeiros passos. Então, a questão da logística já existem alguns passos avançados. Agora, a ideia é exatamente integrar para que a gente possa aproveitar esse potencial turístico. Quando se pensa, ou futuramente, quando se pensar, e a gente espera que esse futuro seja em breve, quando se pensar em um roteiro turístico bastante completo, integrado, observando a América do Sul, a América Latina, possa se pensar no corredor bioceânico. Então, o corredor bioceânico tem esse potencial para ser um produto turístico altamente competitivo e um produto altamente completo pela biodiversidade, pelos seus produtos, pela grande quantidade de oferta, de serviços e produtos que pode gerar a partir dessa integração entre os quatro países. Para o coordenador geral de assuntos econômicos da América do Sul, do Ministério das Relações Exteriores, João Carlos Parkinson, de Castro, essa integração entre os países poderá gerar na população um sentimento de pertencimento ao continente sul-americano. Ao estabelecer uma infraestrutura, você está unindo esses países. Mas, além disso, considerando que o evento hoje é a promoção do turismo no corredor, eu diria que também vai ajudar vocês a terem um sentimento de pertencimento à América do Sul, vocês se sentirem partes de uma região. vocês vão começar a ver a fronteira com outros olhos, vocês vão conhecer melhor os seus vizinhos, as suas culturas, as suas belezas naturais e vão entender e vão se integrar com mais intensidade com os países vizinhos. Essa é a ideia. Vamos rever o projeto de um acadêmico que promete auxiliar deficientes motores. Abrir o Word. Com comandos de voz e movimentos do rosto, o computador vai executando as funções. Este é o trabalho de conclusão de curso do acadêmico de engenharia de computação Ian Correa. Projeto que promete auxiliar pessoas com deficiência motora. Eu tenho um amigo que ele tem esclerose lateral amiotrófica que é uma doença que você vai perdendo gradativamente os movimentos do corpo. Então, numa visita que eu fiz para ele a gente percebeu a dificuldade que ele estava tendo para poder utilizar o computador decorrente dessas limitações de movimento. Foi então que nós sentamos junto com os pais dele e fomos procurar alguma alternativa ao que a gente poderia fazer para melhorar a utilização do computador que ele sempre gostou muito rede social, tecnologia e estava sendo bastante difícil para ele. Então, os movimentos que ele mais conseguia fazer que ele tinha mais facilidade eram os movimentos do rosto. Então, procuramos alguma forma de conseguir mapear esses movimentos do rosto para o computador, para a tela do computador. O sistema funciona de forma a facilitar o uso de computadores e outros dispositivos. Ele tem duas partes, três partes na verdade. A primeira parte é a parte de reconhecimento facial. Com isso, ele consegue movimentar o cursor do mouse utilizando apenas os movimentos do rosto e realizar os cliques através do piscar dos olhos ou então do sorriso. Com isso, ele consegue utilizar normalmente o computador e inclusive digitar usando o rosto, clicando nas letrinhas que aparecem na tela. Mas, para melhorar isso e dar uma certa rapidez a utilização do computador, a segunda parte foi desenvolvida visando utilizar a voz para digitar e realizar comandos. Então, ele não precisa mais ficar clicando letra por letra para digitar um texto como ele fazia antigamente. Ele pode simplesmente falar o que poupa tempo e também não cansa os músculos que para essas pessoas é bem difícil fazer toda essa movimentação e ficar se mexendo muito. Esse hardware o azul aqui ele é um hardware auxiliar que ele serve para melhorar a experiência do usuário com o sistema no total. Ele serve para controlar dispositivos como TV e ar-condicionado utilizando como se ele fosse um controle remoto universal. Então, só pela voz ele consegue acionar todos esses dispositivos basta que seja feito o cadastro antes dos dispositivos e isso dá uma certa independência para ele. Os laboratórios da UFMS foram importantes para o desenvolvimento do projeto. Aqui no LSCAD a gente desenvolve vários projetos bem diversos desde o início e aqui eu também tive apoio lá do laboratório do meu professor Milton, meu orientador, o CTI e dentro desses dois laboratórios foram realizadas várias tarefas que me proporcionaram algum aprendizado para que agora no final eu conseguisse juntar todas essas partes que eu aprendi no curso e desenvolver esse sistema. O próximo passo agora estamos procurando instituições e pessoas que estejam dispostas a realizar testes porque é meio difícil você chegar com esse sistema para alguém assim do nada sem ter nenhuma base para começar então precisamos achar pessoas que estejam disponíveis e queiram realizar esses testes para poder ver o que precisa ser melhorado para depois então colocar isso aí disponibilizar isso aí para essas pessoas e instituições. Conhecimento adquirido alcançando outras vidas. É bem legal porque você vai aprendendo várias coisas que no meio da graduação parecem muito teóricas ou que não tem alguma funcionalidade mas no final você vê que se você pegar um pouquinho de cada coisa você consegue juntar tudo isso e formar um sistema bem legal bem completo então é bem legal você poder utilizar tudo que aprendeu para poder nesse caso por exemplo ajudar pessoas. Em 2018 a UFMS e a Prefeitura de Campo Grande assinaram um termo de cooperação para a instalação da base da Polícia Municipal na cidade universitária. A assinatura do termo de cooperação entre Prefeitura de Campo Grande e UFMS vai permitir a atuação da Polícia Municipal na cidade universitária são 15 mil pessoas que circulam diariamente no campus o reitor Marcelo Turini pontua que não é tirar a liberdade e sim garantir a segurança uma parceria de duas vias a universidade vai ofertar cursos de capacitação para o efetivo da Polícia Municipal tudo por meio do convênio firmado entre o município e o UFMS Por aqui passam em torno de 15 mil pessoas diárias de manhã tarde e noite entre estudantes professores e técnicos e essa parceria é inovadora no centro-oeste no Brasil no sentido de onde o UFMS colabora com a Prefeitura Municipal em especial a segurança pública onde a gente cedeu um espaço externo à universidade para que a guarda municipal montasse um posto de manhã tarde e noite atendesse a região em torno da universidade em torno de 60 mil pessoas que passam por aqui e mais a cidade universitária Estamos disponibilizando 12 homens armados fardados preparados capacitados e qualificados para durante as 24 horas exercerem a proteção dos quase 15 mil alunos que circulam pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul O posto na entrada da universidade será o ponto de apoio da polícia municipal O trabalho envolve patrulhamento preventivo de segurança no campus mas o secretário municipal de segurança e defesa social reforça que será para atender a demanda da região trazendo tranquilidade para moradores do entorno Nos próximos dias estaremos já instalando fisicamente aqui uma guarnição a princípio 3 policiais 24 horas uma viatura essa permanência no campus aqui ela não é fixa 24 horas nesse posto aliás ela vai ficar aqui é um ponto de apoio porque a guarnição ela tem que estar fazendo rondas nesse raio de 5 km que eu me referi você tem unidade básica de saúde você tem UPA você tem escolas municipais e você tem nesse entorno aqui muitos pontos de ônibus que os clientes os alunos da universidade eles chegam e retornam para seus lares e é uma obrigação do município é uma obrigação constitucional que aguarda de segurança para essas pessoas para esses usuários então nós pretendemos ativar inicialmente essa guarnição para que ela faça essa ronda de hora em hora em duas em duas horas além do entorno também passando por dentro do espaço físico da universidade que o campus é bastante extenso e só para esclarecer essa questão é a universidade federal um bem da união na verdade a universidade federal está dentro do território de campo grande logo a atuação da guarda municipal de campo grande da polícia municipal é dentro do território de campo grande a edição especial de retrospectiva do jornal UFMS fica por aqui você pode acompanhar a nossa programação na nossa página no facebook e também no canal no youtube até o próximo programa e aí Legenda Adriana Zanotto